Até quando você acha que terá um emprego garantido na iniciativa privada? Para as empresas, a velhice começa aos 40 anos. Depois disso, ninguém mais vai te contratar. Se você é mulher, o cenário é ainda pior. Discriminação, diferença salarial, problemas com o período de gestação. A verdade é que as mulheres não deveriam trabalhar na iniciativa privada. Foi pensando em todos esses problemas da iniciativa privada que eu resolvi me dedicar aos concursos públicos. Meu nome é Matheus, sou funcionário público formado em administração de empresas. Antes de ajudar, eu precisei me encontrar. Reprovado no ensino médio, operário de fábrica, sem nenhuma experiência, e eu apanhei muito para conseguir. Mas eu consegui. Passei em seis concursos, dois deles em primeiro lugar. Minha missão, depois disso, foi ajudar pessoas comuns a passarem no concurso e, assim como eu, mudarem de vida. Sim, é possível mudar, aprender as regras do jogo e conseguir a aprovação. Eu afirmo com a convicção de quem foi além das próprias expectativas de vida. O estudo estruturado e eficaz é a minha bandeira, porque não há outro caminho para conseguir a aprovação. Chega de perder tempo estudando da maneira errada, gastando dinheiro com o concurso e não conseguir a aprovação. E a primeira oportunidade para você mudar de vida é o cargo do TJ São Paulo. Um concurso que paga acima de seis mil reais com exigência apenas de nível médio. É o melhor concurso do estado de São Paulo, com o melhor custo-benefício. No último concurso, tanto o capital quanto o interior convocaram todos os classificados. Foram mais de quatro mil escreventes nomeados. Pensando nisso, eu criei o programa Escrevente 360. É um programa único, onde eu te ensino passo a passo como conseguir a aprovação no TJ São Paulo. Além disso, estão incluídos como bônus todos os materiais que você vai precisar para estudar. Tanto parte teórica quanto parte de questões. Eu não tenho dúvida, é o melhor programa para o TJ São Paulo. Agora eu quero falar com você, que quer mudar de vida e ter tranquilidade em relação ao seu futuro e sua renda. Você, que decidiu pegar as rédeas da sua vida e reescrever a sua própria história. Quero falar com você, que não quer mais deixar para depois o que você pode mudar agora. A transformação começa com uma decisão. Faça a escolha certa e seja a pessoa que você quer ser.